Ela quer fugir comigo, olha as ideias dela Quer sair da burguesia e dar um jet na favela Sabe que eu trabalho duro, mas não se importa com isso Seu pai até deu um papo, tu tá correndo perigo O perigo que ela corre, chefe, eu vou te explicar É de foder comigo e depois se apaixonar Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar pros criminosos Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos Ela quer fugir comigo, olha as ideias dela Quer sair da burguesia e dar um jet na favela Sabe que eu trabalho duro, mas não se importa com isso Seu pai até deu um papo, tu tá correndo perigo O perigo que ela corre, chefe, eu vou te explicar É de foder comigo e depois se apaixonar Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos Mano DJ, manda pra ela Ela quer fugir comigo, olha as ideias dela Quer sair da burguesia e dar um jet na favela Sabe que eu trabalho duro, mas não se importa com isso Seu pai até deu um papo, tu tá correndo perigo O perigo que ela corre, chefe, eu vou te explicar É de foder comigo e depois se apaixonar Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos E aí Eu te roubei, seu bem mais valioso Eu te roubei, seu bem mais valioso